Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Boa noite. Aí galera. Boa noite, maltinha. Então, vocês estiveram de férias e não disseram nada. Fizemos anos e caraças e ninguém festeja. O nosso festejo para tantos férios, porque eu não vi fazer o podcast. Sim, sim, sim. Para gravar o episódio antes, o nosso festejo. É verdade, fiz um airdrop. Fizeste um airdrop de quê? É pá, era do aniversário de Moneira, mas já agora também era do podcast. Então pronto, juntou-se o título agradável. Foi o desenho. Fez um airdrop de Moneira no nosso Telegram. Um dos nossos muito estimados ouvintes teve o prazer de receber. E no final do episódio devemos ter mais um airdrop, se eu não me esquecer. Vocês lembrem-me porque eu tenho um airdrop para fazer muito específico. Para os nossos ouvintes, pá, vocês têm que ficar até o final que é para levar com um mega airdrop. Vocês nunca viram. Nunca viram. Inédito. É pá, tiramos duas semanas fora, não é? Vocês fizeram muitas criptoatividades. Sim. Tenho certeza que fizeram bem da criptoatividade. Faço criptoatividades todos os dias. Tem muitas dias. É pá, hoje... Estou sempre o que faço menos, mas eu por acaso esta semana também fiz. Que bem que fizeste, por tal. Eu hoje descobri uma coisa engraçada. Pá, não é engraçada, é só... Uma curiosidade. Vocês conhecem o termo... O termo... Cristãos novos. Hã? São... Cristãos novos. Cristãos novos. Sim. Sabem o que é? Não. É aqueles judeus que foram obrigados a converter-se ao cristianismo. Certo, certo, certo. Ah, ok. Inquisição, pai, não é? Sim, exatamente. Sim, exatamente. Esses cristãos novos, nessa altura, eram conhecidos como cripto-judeus. É sério? Os judeus eram criptones da gente. Pô, é incrível. Sim. Não sabia. Cripto-judeus. Cripto-judeus. É um negativozinho bom. Ah, só faltas dizer que o Satoshi também era judeu. Se calhar, quem sabe? O Satoshi é o que a gente quiser que ele seja. Exatamente. Cripto-atividades. Esta semana eu tive muito cripto-ativo. Já agora, só para deixar aqui fechado um assunto que eu deixei suspensa há umas duas ou três semanas, que era o Rune, que eu queria muito converter Rune para Ethereum e até acabei por fazer um airdrop. Já descobri como é que eu converto Rune nativo para Ethereum e Rc20. Não, não. É muito fácil. Como é que faz? É vendes Rune. Não era aquele problema. Não, 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 não. Não. Vais a Exchange, vendes Rune e compras Ethereum. Exato. Exato. É o que eu estou lá. Exatamente. Vendes Rune na Exchange, passas para Ethereum, vais a um unique swap qualquer e convertes para Rune de Ethereum. Exatamente. Perfeito. Mas é que é mesmo assim. Não é possível converter Rune para Rc20. O contrário é possível, mas eles não deixam fazer o inverso. Scam. Estou brincando. Não, é um bom scam. Isso é um bom scam. É do género, mas pá, entra para aqui, pois, não sei. Não é scam, tipo, eles começaram com o token deles na Binance. Entretanto, arranjaram o abridor para Ethereum. O objetivo deles é que tenhas o token na Xen deles, não é que tenhas no Rc20 ou na Binance. Portanto, deixam de converter sempre para a Xen deles, mas o inverso é possível. Isso é estúpido, porque as pessoas querem, mas eventualmente elas vão querer que as pessoas também transacionem para fora da Xen deles, não é? Tipo, é óbvio, não é? É uma, tipo, quer as duas coisas. Não, podes até fazê-lo, só que é, usas o token nativo no abridor, não usas o token do Rc20, penso eu, não sei. Neste momento não é possível. A abridor está, a abridor está offline desde que eu me lembro. Eu ia lá quase todos os dias, tipo, a abridor está temporariamente offline e nunca mais voltava. Até que eu lembrei-me de ir ao Discord e perguntei quando é que ela voltava online. Eles deram uma, deram-me a brilhante ideia de dizer para eu vender de um lado e comprar do outro. Boa! Bom, que eu não fiz. Resultou ou não resultou? Epá, não resultou. Eu achei que era trabalho demais. Deixa estar. Já não preciso. Já não quero. Ah, acabais por nem fazer. Não. Tipo, esquece. Caguei. Caguei, exatamente. Um dia vou conseguir usar rune nativo. Não preciso de rune da Ethereum. Estou como outros. Pronto, o máximo lista de rune. Temos aqui um. Exatamente. Rune the world. It will rule the world. Rune the world. Rodel for life. Rodel for life. Não consigo esta porcaria. Pronto, fica a falar. Rodel for life é lindo. Rodel for life. Parece que é um espanhol. Rodel for life. Rodel. 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 Pronto, estando o rune fechado, tenho mais uma criptoatividade que posso partilhar com vocês. Foi interessante. Pai, entretanto, o Riclus, pelo menos no meu crê, ficou imbebido na parede. Só para saber o que o Riclus está imbebido na parede e pronto. E agora o Riclus está imbebido na parede. Já está desaparecido. Não, não. O Riclus está imbebido na parede. Estás imbebido na parede. É que eu já rompi as configurações. Nem pensar nisso. Ficou para sempre. Os nossos ouvintes que não são patronos não conseguem ver o Riclus entra numa parede. Eu vou explicar o que aconteceu. O Riclus, na verdade, isto é mesmo verdade, pá, isto é a prova que eu vou dizer a verdade. O Riclus é um feitiçero. E ele está preso na plataforma 9.34 neste momento. Neste exato momento. Ele está lá preso. Ele não consegue. Está preso. Está metade do Riclus está dentro do mundo dos feitiços e fora. E metade do Riclus está fora do mundo dos feitiços. Pode ser que ele consiga sair um dia destes. Acho que perdemos o Riclus. Não vai sair da parede, Riclus. Não vai sair da parede, Riclus. Não vai sair da parede. Não faço ideia do que é que se passa a tal. Vamos ficar o resto de episódio e ver o Riclus na parede. Fixo. Pá, continuando. Mais criptoatividades. Ia dizer que isto já foi esta semana e que foi engraçado. Sim. Que fiz uma transferência para uma exchange conhecida, através do meu mega banco, uma Oi. Vocês conhecem uma Oi? Uma Oi? Uma Oi? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Até que funciona. É um banco, pronto. Já é um banco online. Não tem caixas. Acho que é uma espécie do coativo banco é para o milénio. Uma Oi é para a caixa agrícola. Fiz lá conta há uns tempos. Dá jeito a conta lá. E tenho usado para algumas coisas, inclusivamente para receber transferências de exchange e fazer transferências pré-exchange. Ontem fiz uma transferência para uma exchange e hoje quando fico para fazer login, dizia que eu tinha que esperar 28 mil dias porque tinha havido muita gente a tentar fazer login na minha conta. Eu achei estranho. Ok. 28 mil. 28 mil dias. Coisa pronta. Não, é muito mal, mano. Se tu pensares bem isso, não é assim tanto tempo. Um dos teus futuros off-spring do teu, pá, não sei, daqui a mil anos. Eu nem queria nem a qual estava. Tipo, até posso deixar para a descendência. Fica lá. É isso. Entretanto liguei para o banco para saber o que é que se tinha passado. E eles disseram que foi porque fiz ontem uma transferência para um IBAN que eles estavam a me perguntar para o que é que servia. Aí eu disse-lhes, é para criptomoedas. Eles, ah, ok. Entretanto, fizeram-me umas perguntas. Onde é que tinham vindo os fundos que eu tinha na conta e afins? Roubados. É o típico. Sim, claro, declaramente, isso que roubados. Roubados. Para os nossos ouvintes. Vias de lá ter uma fartura de fundos roubados. Sim, 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 sim. E eles até perguntaram, mas e o que é que fez à pessoa? Eu olho, meti-o atrás de uma parede. Exato. Meti-o numa parede. Ficou-me vivido na parede. Eu, por acaso, quando é isto, costuma sempre responder que vem de criptomoedas. E quando é em criptomoedas, costumo responder que foi a minar. E digo sempre a verdade. Portanto, os nossos ouvintes aproveitem para minar que ainda é possível minar. E isso, eles ainda aceitam. Essa justificação que é completamente válida. Continuando. Na Moe fiz os procedimentos que elas me viram, respondi as perguntas do costume e fiquei à espera que elas me ligassem. Continuo sem conta da Moe. Estou a transferir para uma exchange. Mas chegaste a ser contatado, né? E foi um montante pequeno. Foi um montante bastante pequeno. Vou dizer que é menos de 100€. Ou não regular o montante. Eu acho que isso é pertinente. Não é porque foi um montante grande de todo, não é? E os gajos estão a pegar a fazer um grande afilo por um montante muito pequeno. O Iban em questão deve estar numa lista qualquer muito especial. Aliás, eu nem sequer consegui fazer a transferência. Eu meti o Iban, passei para a página seguinte e já não me deixou meter o amount. A quantia. Ficou logo e barrado. Pá, ainda há esses problemas, pronto. Tem de se ultrapassar. Sim, sim, sim. Eu diria que a melhor coisa era comprarmos um banco e o pessoal das criptomoedas ficava todo com o nosso banco. Vamos comprar um banco. Mas eu acho que cada vez mais não é uma DAO. Mas se tu fores bem a ver, cada vez vai haver menos esse problema. Tipo, com a quantidade de bancos e licenças bancárias. Licenças, pá, de tratado de montar. Como é que sejam licenças de pagamentos? Não é pagamentos, é, whatever. Estão a falhar. Licenças, basicamente, para poder comprar e vender criptoativos. Pá, o cripto aumenta, não é? Portanto, a partir... Sim, mas ao mais tempo tem pessoas que têm contas em bancos que não têm essas licenças. Claro, claro, certo. E que vão ser afetadas na mesma. Pronto. Sim, mas eu tenho que ter tendência a reduzir. Cada vez vai ser uma prática menor entre os bancos fazer isso. Mas esperamos que sim, não é? Esperamos que sim, não é? Sim. É chato. Digo só que é chato. Porque, por acaso, não estou precisado da minha conta. Como vocês sabem, o meu dia-a-dia uso cripto. Compre tudo com cripto. Mas se eu tivesse a precisar da conta, tipo, a pagar a conta da Luz ou assim... Estava tramado. É chato. Para este gajo. É chato. Sim, é por isso que o pai nasce, acho que a mão para se puder... Exato, é ter duas contas e uma ao dia-a-dia e uma só para aquilo, se puderem. É pá, o Reclastank tem bastante histórias. Acho que não vou promotar as histórias do Reclastank, saímos daqui hoje. Sim. Mas no nosso mundo, posso dizer isto também. Minha conta da Revolut foi fechada e tive conhecimento desta semana de mais uma pessoa que também teve a conta da Revolut fechada por transacionar com criptomoedas. Mas aí nisso que é foi quando a suspensa, fecham e pronto. É, mas é a Revolut onde podes comprar criptomoedas, não é? Podes comprar desde que sejam neles. Se for em outros sítios, eles não gostam muito. Exato, pois. Isso é o que não está bem que se for looking for. Eu acho que tem sempre a ver com o sítio, deve ter a ver com o sítio onde mandas, estás a ver, porque há iBans associados a Exchanges que provavelmente, tipo, pá, sei lá, que eles não bloqueiam, mas há outros que sejam que eles bloqueiam, estás a ver, possivelmente ainda é isso. É pá, respondendo ao que tu disseste ao pouco, que é tipo, cada vez vai acontecendo menos, eu não sei se acontece menos do que acontecia de antes. Acontece-se o mesmo, infelizmente. Pois é, o mesmo. Sim, mas imagino que tipo, o McChange, o Bada Grande como a Binance, deve ter milhões de iBans. O pá, o McChange como a Binance. Os iBans diferentes, espalhados um pouco por todo lado, não é? Mais ou menos. Na Europa só tem um, e é com sorte. Exato. O McChange como a Binance já teve uma carrada de tempo sem 100 euros. Sem nenhum iBan. Exatamente. Portanto, não, isso não corresponde à verdade. Eu sei que fosse mais ao contrário, que eles tinham, eram muitos. Não. Não, não. Então se eles estiveram com zero até há um mês atrás. Já, pois. Há vários anos. Há vários anos, também estou a exagerar, mas pelo menos há um ano que eles estavam sem nenhum. É verdade. Já agora, Ricos, esta pergunta que posso te fazer sem tu revelar-as muito. Achas que isto, o que é que é necessário para resolver isto? É tipo o Banco de Portugal obrigar os bancos a fazer as transações? Não bloquear as transações? O Banco de Portugal não tem qualquer influência. É mesmo no mercado de maturar e os bancos perceberem que as criptomoedas fazem parte do mercado de retalho normal. E que pode incluir se não aceitarem. Certo. É literalmente isso. porque não há qualquer coisa, isso quem pense que o regulador pode ter aí alguma mão a dizer, não pode. Porque o regulador não é, não manda em que... Não pode forçar alguém a fazer algo. Não, exatamente. O contrato é entre ti e o banco. O banco, exatamente, exatamente. Portanto. Sim, rapaz. Mas tire-me esta dúvida. A única coisa que o regulador poderia fazer é se todos os bancos se unissem para não aceitar. Aí geram como uma espécie de conlui. Provavelmente, não é? Imagina, vamos supor que eu tento no banco A, tento no banco B, C, D, pá, chega um ponto em que se nenhum banco aceita, tu consegues chegar ao regulador. Não, não. Podem ter simplesmente todos a mesma política da AML. Desculpa, mas eu lembro-me do Fred contar a história da APBC, quando ele fez fazer a conta bancária para a APBC. Certo. E nenhum banco lhe queria abrir conta e ele, pá, a forma que ele teve, acho que se é público o que podemos dizer aqui, foi ameaçar a difamação, não havia difamação, mas ameaçá-los que queria tornar público, que faz parte dos direitos ter uma conta bancária e o banco não lhe queria abrir a conta bancária. Certo. Exato. Portanto, ok, nesse caso eles são obrigados a abrir uma conta bancária. Pronto, mas abrir uma conta bancária não é uma coisa que fecharem-te a conta bancária, certo? Porque isso que estás numa travessão. É o contrário. É o contrário. É isso, é isso. Ou seja, para abrir a conta bancária eu percebo que é, tá, tu tens um direito, logo que podes fazer questão para te abrirem, mas nada nos impede fecharem a conta a seguir, certo? Que esse é que é o ponto. Se todos fizerem isso... Não, também tens direitos de uso da conta, não é? Agora, porque é que eles banem cripto, se calhar até nem está nos termos do contrato, de alguma forma explícita de que tu não podes transacionar, não é? Não, mas repara, e mesmo que esteja, se todos os bancos cooperam numa jurisdição, tiverem nos termos do contrato, não pode... Sim, não, eu concordo com o que tu dizes. É uma coisa de dizer, não pode levantar dinheiro numa cidade. Porquê, tipo, estupidez? Não, mas pá, imagina, eles fazem isso com o preço da gasolina, não é? Não vai impedir nada que eles depois não façam isso com cripto, se quiserem. Não, mas claro, uma coisa é tu definires um... Como é isso? Outra coisa, certo, mas outra coisa é tu proibires uma transação, ou fechares uma conta por causa de uma transação. Isso aí é um... parece-me que é um... não vou dizer que é mais grave, mas se calhar afeta... Também não afeta mais pessoas, mas pronto, é um problema diferente, é um problema simplesmente diferente. Sim, é. Mas também me parece que é uma espécie de conluio, não é? Que é, se todos concordam em fazer isso, se isto afeta os consumidores... Sim, mas sem haver uma lei ou uma diretriz qualquer que venha por trás. Eles não são uma peça de utility, os bancos não são uma peça de utility. Sim, sim, não, eu estou a perceber que tu estás a dizer se for uma decisão unilateral deles. Pois, exato, certo. Agora estão a banir os oligarcas, mas isso vem de cima, não é? Tipo, eles são obrigados a fazer, mesmo que não queiram. Certo, certo, estou a falar de uma situação diferente que é. Imagina, não há nenhuma diretriz... Simplesmente, já. Não podes, segundo as nossas leis, podes fazer transações e bancos que sejam cripto ou que não estejam bloqueados por algum motivo, na boa. Portanto, se todos os bancos dissessem, é pá, vamos bloquear transações e fechar contas de quem faz isso, parece-me que há aqui um problema. Sim, sim, sim. Seria ilegal. Pá, não sei se é ilegal ou não, mas parece-me que eventualmente deveria ser, não é? Sim. Então, para mim, o serviço que é na prática é legal. Sim, é uma discriminação. Exato, uma discriminação, exatamente. Pá, vamos esperar por... Pronto, se esteja a coisa... Sim, eu não percebo nada a ver. Não, 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 não. Mas, eu percebo muito leis, como tu sabes. Portanto, o que eu digo é absolutamente verdade, quase certeza. Sim, sim, eu também. Aliás, estava a ler o código civil antes do IPA. E viste como o Fabrocas percebe muito de leis? Quero-nos falar do curso que está a decorrer neste momento. Sim, que nós estamos a ter visto. Transição. Sim, sim, sim. Boa tradição, por acaso. Tudo bem, foi bom. Oh, mano, está a ficar um pró. Já, já, tipo, eu nem reparei que tinha havido uma transição. Se o Riklis não tivesse... Foi tão bom que fiquei chocado. Pá, até estou a recuperar agora um bocado o choque. Pá, está a correr bem. Começou a semana passada. Aliás, esta semana... Onde é que é? No ISAG. No ISAG. No ISAG, no Porto. E... Instituto Superior de Administração do Porto. E pronto, e está a correr bem. O frete começou, pá, deu a abertura, digamos assim, em semana passada. Eu tive o primeiro módulo agora hoje. Pá, está a correr super bem. O pessoal que se inscreveu é incrível, faz perguntas muito boas. Que é excelente, porque também ajuda imenso a quem está ali a lecionar. Pá, e o curso parece-me que está super bem estruturado também. Pá, vamos a todos os pontos. A parte mais teórica, a parte mais prática também. Pá, acho que é uma ótima porta de entrada para depois poderem fazer mestrado e licenciaturas no futuro. Pá, e ainda fundir um bocadinho o conhecimento de cripto. Pá, pela academia mais tradicional, digamos assim, pelas universidades. Pá, porque isto é... Realmente uma pessoa não precisa fazer isto para aprender. É autodidata, não é? Pode aprender através de YouTube, ler, etc. Mas a ver... Mas isso se aplica-se a tudo. Portanto, a ver alguma standardização do material, dos cursos, do que é dado, etc. Pá, também não é... Não vejo isso como uma coisa má. Até acho que é bastante... Não, é ótimo. É ótimo. O pessoal que quer aprender não precisa ser um entejeiro do Twitter. Certo, certo. Se tiver uma quantidade de informação sancionada e... Estão a faltar a palavra. Mas pronto, se a informação estiver mais sancionada e organizada... Curada. 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 É preferível a terem que passar o que nós todos passámos para chegar ao conhecimento que temos hoje em dia. E acho que é esse tipo de curso. Sim, 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 sim. Sim, sim. Pronto. E aquilo também vai ter uma prática de mineração, de smart contracts, de tudo, que nós achamos que é absolutamente relevante. Mesmo que eles não saibam dali a montar minerador nem minerar. Pelo menos percebem e veem como é que é o processo, que eu acho que é importantíssimo. Ou experienciam. Percebem como é que funciona. Exato, percebem como é que funciona. É só um gajo a dizer, pá, mineração, são máquinas, estão a correr, blá, blá, blá. Tipo, pá, ok, isto é giro, mas, pá, essa parte também, portanto, tu experienciais mesmo na prática. Pôs uma máquina a correr, pá, minerador mesmo. Tens-me uma testnet, não é interesse. Experienciais o processo, básico mesmo. Diz-me uma coisa. Consegues garantir que todos os alunos desse curso vão conseguir fazer uma transferência de bitcoin no final? Sim. Claro, óbvio. Portal. Pronto. Estou vendido. Sim, pelo amor de Deus. Se isso não fosse garantido por Raysa também, era muito mal. Estão quantos alunos? São 12. Neste momento são 12. É uma pós-graduação com 12 alunos. Ok. Ópá, eu acho que ele está a correr bem, mas também só começámos agora, portanto, ainda vem em muitos meses pela frente. Talvez até junho. Mas, mas está, está fixo. Eu acho que eles vão gostar e vão sair de lá, pá, a saber mais coisas, portanto, sobre a cripto e já ter alguma formação de base, que eu acho que é importante. Portanto, vamos para a frente. Tá. Depois temos que trazer cá um aluno que é para avaliar os formadores. Não, acho que é uma ideia, vá lá. Não pode ser, mas eu fiz aqui que sou aluno. Olá. Está bom. Até julho, acabas de dizer? Já, já. Sim, sim. Boa. Mais visitos. 4 coisas que acontecem em julho. Pá, não acontece em julho, é em junho. Parece que vai haver a Monarquã. É no verão. No verão. 4 coisas que acontecem no verão. No verão. Eu gostei mais da transição do móvel, por acaso. Desculpa lá. Junho, é em junho, Kiko, eu fui ver. Junho. É. Junho, isso, isso. Mas rima com julho. Pá, estas... Estávamos a falar da Monarquã, que vai acontecer dia 18 e 19 de julho. E sabem o que é Monarquã? Monarquã é a grande conferência de Monarquã. Por acaso, foi a gente do Andes da semana passada. Muito bom. Parabéns à Monarquã. Parabéns à Monarquã. Bravo. Não, Monarquã é o que é que fez 8 anos. Não fui Monarquã. Desculpa dar mal, mas o Monarquã não tem nada a ver. O Monarquã fez 8 anos no dia 18, que por acaso coincide com o aniversário desse podcast. Ok. Ah, uma das coisas que acontecem no dia 18. Adorei aquela parte do por acaso coincide com o aniversário do Monarquã. das exchange, coisa que volta e meia acontece com várias comunidades, desta vez foi a de Monarquã. Aquilo pegou um bocadinho e houve mais comunidades a pegar no Monarquã para tirar outras moedas. Monarquã, não sei dizer se foi tirar as moedas das exchange, se não, se foi também do aniversário. Não consigo saber. Pois, não consigo saber, mas o preço se viu como é de esperar destas coisas. Por acaso teve uma performance engraçada. Quem diria que guardar que tira as moedas das exchange e guardá-las fazia com que as moedas se lá ficassem agora. Faz com que as moedas se lhe olhe. Sim, sim, sim. Isso aí realmente está incrível. Muito bom. Gosto de ter. E não tiraram as moedas das exchange, façam isso. Está para fazer uma coisa inovadora, que é juntar pessoas, estás a ver, em grupos de telegram. E combinar com elas, estás a ver, retiradas ou compra certas moedas. Ou compras, sim. Tem inovadora. Será que está na pressão, não é? Não vai falar em tal negócio. Será que está na pressão, não é? Por combinarem tirar moedas das exchange a determinada hora. Eu acho que não. Por tirar, não é. É só tirar. Mas comprar pode. Podem, de certeza. Agora tirar acho que não. Coisa interessante da Monarquã. Mas às vezes elas têm dificuldades técnicas. É isso que eu ia dizer. É completamente bem entrevistas. É isso que eu ia dizer. Existe uma grande especulação em volta de exchanges como a Binance, em que dizem que elas não têm lá as moedas todas que são depositadas. E cada vez que o preço do Monar é específico que sobe, de um momento para o outro, acontecem dificuldades técnicas e as pessoas deixam de conseguir tirar as moedas de exchange. Isto como foi um movimento organizado, tanto a Binance, a Poloniex, como o Ubi, passado umas horas do movimento do movimento começar, fizeram as retiradas de dinheiro offline. O que... Ou seja, não conseguias tirar Monar de nenhuma dessas exchanges? Exatamente. Giro. Desconhecia. Isso foi quando? Foi no dia 8. Mas é uma coisa recorrente. Cada vez que o preço do Monar mexe, pelo menos a Binance, já toda a gente se queixa que mete a carteira offline. Vocês conhecem outras exchanges? Façam isso? Outras moedas? Já me aconteceu. Conseguem fazer a ligação, tipo, do preço estar a subir e a moeda não ser possível a se posicionar? Já me aconteceu, já me aconteceu. Repara, isso em muitas moedas é fácil de verificar, na maneira que há, por questões óbvias, problemas, não é? Por isso não há como verificar. No Monar dá para ver se... Dá. Dá porque tu consegues ver que houve uma transação que foi efetuada, não consegues ver a qual, mas sabes que houve uma transação, portanto... Mas não consegue ver os interesses de ir para... Não, não, certo, certo. Certo, mas consegues verificar que há uma... Imagina, há um certo volume a acontecer, repente aquilo cai significativamente. Alguma coisa aconteceu, dá para perceber que aconteceu alguma coisa. Sim, consegues ver se há mais transações na Manpool. É isso que eu estou dizendo. Sim, não, mas, por exemplo, a Binance podia, a Binance, ou o Tractions, podia facultar uma deal-key na wallet dos depósitos. Pronto, eles não vão fazer isso, mas era a única forma, mas era a única forma de Monero teres a certeza de que eles têm lá depositado aquilo que reportam e para depois poderem trade-á lá dentro, não é? Certo, certo, certo. Mas pronto, mas eles não fazem isso com Bitcoin e podiam, não vão fazer com Monero, como é óbvio. Evidente. Mas com Bitcoin é mais ou menos visível, não sabes ser, mas sabes mesmo, mas como é que você vê. Sim, tu sabes, alguns endereços das autoballets, eles recebem... Tem vários, tem vários, sim, sim. Pois, não tem um que são, não é? E podem mudar... Aqui existe um, só dar mais uma informação, que é o Kraken nunca teve a carteira offline neste período. Mas o que é que é que ele tinha a carteira offline? O que é que ele tinha a carteira offline? O que é que ele teve a carteira offline? É que tu iso fazer, iso tentar retirar fundos da Exchange e dizer que a carteira está desligada. Ok, eu sei, não te deixa fazer. Ok, certo, certo. Consegues fazer o withdraw na moeda. Certo, certo, certo. Epá, aqui pode existir uma componente técnica, que é eles claramente têm hot wallets e cold wallets e não têm fundos na hot wallet. Certo, e quando há uma interação e depois se calhar podem ter processos relativamente manuais para mover grandes quantidades de fundos. Sim, mas isso não impedia que eles deixassem retirar os fundos enquanto estivessem a carregar a hot wallet e ficava lá pendente de retirada. O facto de eles meterem mesmo a retirada offline não deixa de ser esquisito para a comunidade em geral e levanta este tipo de especulações. Sim, e acima de tudo é que só acontece nestas alturas. É, então não tenhas lá os fundos de maneira fácil, não é? Só acontece nesta altura. Sim, se é uma prática recorrente tens aí a explicação, é retirar a monarra toda de lá tens devagarinho, enquanto eles deixam e pronto, e não tenhas lá, tem lá muito pouco. Certo. Estão vendo-lhe. Sim, claro. Sim, mas quando estás na economia, não é? Não queres usar as moedas e não queres estar a trocar. É para guardar. O que é que é? É para guardar tudo. Tudo para guardar. Tudo para guardar. Ok, daqui está explicado. Só mais uma informação, que já não tem nada a ver com o Monero, mas é com outra moeda privada. A Bittrex há cerca de um ano deslistou o Monero, da exchange deles. E a gente na altura falou que eles deixaram outra moeda que era a Fork do Monero e eles continuaram com ela listada, que é a Haven. E, entretanto, vão deslistá-la também. Já não é possível fazer trading, só é possível tirar fundos. Por acaso, se tiverem a Haven na Bittrex, tirem-na de lá, senão vai ficar lá preso. E eles não agradecem nada. Mais cenas? É a única, privada ou semi-privada, que... Eles têm ZQs. E têm Zen também. E têm Zen, exatamente. Zen. E com essas nunca fizeram nada. Com essas nunca fizeram nada. Não são privadas, a sério. No VQs ninguém usa a parte privada, não é? Por isso, tudo bem. Pronto, e em Zen é a mesma coisa. Em Zen é igual, provavelmente. Sim, sim. Pá, vocês estão com saudades de falar de mineração e pegada ambiental e vamos queimar o mundo a minar? Pá, vocês estão... Pá, eu gosto bem de falar dessas cenas. Fico sempre aqui empolgado. Parece que a comunidade da Wikipédia está a fazer uma votação para deixar de aceitar donativos em criptomoedas, por causa da pegada ecológica. Claro. Gente estúpida. Quem foi mais à frente? Foi a Mozilla, que deixou mesmo, já deixou de aceitar criptomoedas e deixaram de aceitar criptomoedas no total, mas ponderam voltar a adicionar criptomoedas por Forstake. Estão a ponderar. Pronto, é isso. Não temos de grande coisa a dizer. Não, a falta de informação é brutal. Pá, porque eles aceitam Paypal ou outras merdas, se supõe. Sim, aceitam. Como se esses temas fossem mais... Não podes comprar bilhetes de avião no Mozilla junto daí? Já, tipo, sei lá. Não, eu digo mesmo de aceitar as viações, enfim, se aceitam em Paypal ou outra merda ou qualquer, não é? Também estão... Certo, mas o Forstake, neste momento, está bastante queimado, entre aspas. Sim, mas... Porque diz que queima muita energia. Sem fundamento, não é? A maioria das vezes... Isso é oportunidade, não é? Acho que um gajo nem deve tentar desmanchar essa imagem, deve aproveitá-la. Epá, eu... O que é que disseste, Kiko? Eu não, fui a última parte. Estava para responder ao Kiko, mas já me perdi. Entretanto, parece que... Estavas a dizer que não havia fundamento. Mas claro que há fundamento, pá. Existe um documento do Congresso americano que diz que uma única transação de Bitcoin dá para alimentar uma casa durante um mês. Sim, mas esses gajos são os mesmos que dizem que o aquecimento global não existe. Se for preciso, noutro estudo qualquer para provar outra porcaria qualquer, por isso é o que esses gajos dizem. Enfim. Vamos dizer, tipo, uma transação de Bitcoin dá para alimentar uma casa um mês. Não sei que casa é que eles têm. Como é que eles fazem essas contas? Sei lá. Eles medem o consumo da rede, que é em 10 minutos, dividem pelo número de transações. Ok. E dá uma casa americana. Imagina se eles gajos de tamanho. Deve ser para aí uma casa de um cão, uma coisa parecida. Mas pronto. Ok. Já tivemos aqui a nossa parte de falar-te por Fofwork e que vai queimar o planeta, claramente. É o maior problema neste momento. Acho que vamos... É uma parte do planeta que até acho que já desplodiu. Sim, sim, sim. Eu olhei lá para o fundo e vi um bocado que não estava lá. Visto um colorão. Visto um colorão. Viu um pau, um pau, um pau a aparecer. É o porfafor. Pá, andando em frente. Eu podia ter feito há bocado uma ligação melhor. Estamos a falar de Monero. Vou voltar para coisas que eram privadas, já deviam ser. Já usaste Tornado Cash ou Brocas? Já, já usei. E gostaste? Pá, pagaste. A experiência é boa? Sim. Pá, não é mal. Tipo, não é a coisa mais simples do mundo usar, porque são duas transações, essencialmente. Portanto, mais as aprovações. Pronto. Pai umas quatro. Quatro não. E, em termos de FIIs, é caro? Consideras caro ou é normal? Sim, sim. É mais caro. Um contrato pesado. Sim. É que a Tornado Cash anunciou no seu Twitter que vão passar a usar um oráculo da Xen Analysis para bloquear endereços que estejam nas sanções da OFAC. Acho que faz isso muito bem. E impedir esses endereços de aceder à rede. De aceder à aplicação em si. Claro. Aquela é uma aplicação de uma empresa, portanto, eles podem fazer o que quiser. Epá, podem, mas se eles querem garantir privacidade, já estão aqui a fazer uma... Continua-se. A questão aqui é eles estarem a usar a Xen Analysis, que é uma empresa que se dedica exatamente a desconstruir... A remover a privacidade dos utilizadores. E para um serviço que a ideia é providenciar a privacidade, pá, não sei, eu não vou usar. Epá, eu nunca usei, sou sincero, porque também não espero ter privacidade em Ethereum. Epá, eu usei por um motivo, talvez por causa dos tokens, né? Airdrops. Sim. Easy. Fazer um... Easy cash. Epá, o que eles chamam é que manter privacidade é essencial para preservar a nossa liberdade, contudo, e acho que o que está antes do contudo não conta para nada, não pode vir ao custo de não estar em compliance. Pronto, ok. Não sei se concordo. Acho que deixa... Mas aquilo, tipo, aqueles são smart contracts, portanto... Deixa-me só dizer que não deixas de ter privacidade para quem usa. Exato. Exato, exato. Sinceramente, para mim é uma não notícia. Não gosto, pronto. Quem utiliza continua a beneficiar da privacidade que o serviço oferece. Apenas limita a utilização, a quem... Quem esteja naquela lista. Pronto. A quem não esteja... Lá está. Aqui a questão é quem fez merda, se quer. Tu não tens necessariamente de fazer merda para entrar naquela lista. Hoje em dia tens só que ser russo, se calhar. Não, a lista é só dos oligarcas... É um bocado diferente. E a dúzia de notas pessoais e tal. Em teoria. Na prática. E na prática a lista existe. Sim, sim. A lista existe. E dá para verificar... Tens esse precedente criado, que há uma lista em que eles podem adicionar endereços. Certo. E estás a assumir que quando adicionassem, que ninguém se indignar se fosse o Zé Povinho adicionado à lista. Pá, não, não estou a assumir, mas... Parece. Mas é para ir para escanear. Sim. Não vejo o pessoal, já te assustou muito com certas determinadas coisas. Mas pronto, vamos ver. Noutro universo, a Uniswap também bloqueia endereços associados a atividades bloqueadas. Bloco de Activities. Certo. Que é mais ou menos o mesmo. É. Eles não usam a Xenalizes, usam a TRM Labs. Conheces Kiko? Não. É a Xenalizes da TRM. 2.0. Sim, 2.0. Ou a 0.5. E eles querem bloquear atividades de endereços que estejam associados a sanções, terrorismo, fundos roubados ou hoqueados, raza moera, tráfico humano e pornografia infantil. Ok. Faz sentido. Mas sabes que podes utilizar os contratos de Zé Povinho mesmo, não é? Tipo tal como provavelmente o da... Do torneio... Sim. Da Torre... Não é? Da coisa. Do torneio do cash. Do torneio do cash. Regulação de contratos, portanto, tu podes ir ao contrato e utilizá-lo na mesma, sem interface, logo. Estás a dizer que esse bloqueio é só utilizado na interface? Pelo que eu... Não sei. Repara, muito... A lista está embebida no contrato. Está? Não sei. Eu li que é na interface. É na interface, logo. É na interface. 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 Se tu fores ver o contrato da Uniswap, não tens lá nenhuma whitelist. Não existe lá. Portanto, tipo, qualquer pessoa utiliza aquilo. Tipo, eu não posso é não utilizar... Certo, isso aí. Então parece... E mais, e mais. Repara, eles bloqueiam a interface. Mas, tipo, é que mesmo... Repara, mesmo que eles quisessem bloquear em termos de contrato, só podem fazer isso com o novo contrato. Porque os contratos antigos não têm isso. Portanto, é uma escolha do utilizador qual é o contrato que está a utilizar. Literalmente, eu posso ir lá e escolher quer da versão 2, da versão 3, onde é que eu estou a fazer isso. Sim, ou se alguém fizesse... Se o contrato inicial fosse com uma lista dessas e alguém quisesse criar um contrato sem essa lista, podia fazer. Exato, era fácil, não é? E as associas swap já não tinham. Pronto, agora é. Pronto, siga. Tem muitas coisas neste momento. Tipo... Sim, mas o contrato é irrelevante. É necessariamente... Porque os bloqueios acabam por ser irrelevantes. Pá, são chatos para o gajo que não sabe utilizar um contrato. Mas um gajo... Não é que eu fosse fazê-lo. Estás a ver? Provavelmente mudava de endereço. Mas se isso acontecesse, tipo, pá, se eu me quisesse dar um trabalho e se fosse... Se quiser ser chatos, eu vou à porra do contrato e faço swaps no contrato em que eu converso. Porque dá para fazer, não? Certo, certo, certo. Pá, Lota, eu concordo com vocês. Acho que não é preocupante neste preciso momento. Mas preocupa-me que vá nesta direção. É só isso. Porque agora estão bloqueando certos endereços, mas... E repara, e até te digo mais. Isso é tão inútil. Mas repara, isso é tão inútil. Mas ainda bem que eles fazem isto com a Uniswap e com o torneio do cash. Ainda bem que eles fazem isto para perceber o quão inútil isso é. Porque repara. Ok. Tu bloqueaste as transações daquele endereço. Fantástico. Aquele endereço com a Uniswap na interface não consegue fazer. Vamos supor que até via no contrato. Não consegues ter forma de interagir com o contrato com aquele endereço. Ok. Porra. Então vou dar liquidez. Eu dou liquidez a um par com uma moeda na versão 3. E o que eu faço é tipo uma... Tenho tipo... Estou a vender. Estou a fazer uma ordem de venda a um certo preço. Quando o preço atinge aquilo eu estou a vender uma moeda para outra. E agora? Fiz-se que tenho uma transação. Pá. Tipo. Não dá. Esquece. Todos os contratos... Todos tinham de ter uma law list. Pá. É impossível isso. Não é impossível. É possível. Mas pá. Devido muito. É stupidamente complexo. Ficava caro. Sim. E todos tinham de ser alterados. Portanto, dá hora. É muito mais fácil de fazer isso na interface. Tipo. Pá. Nós bloqueamos. Certo. Bloqueias na interface. Mas tipo. Se for ao contrato não bloqueias. Mas repara. Mas isto tem a diferença. Porque a Uniswap, a empresa Uniswap, ou a fundação Uniswap e o contrato Uniswap não são a mesma entidade. As pessoas dizem que são. Mas não são. A empresa Uniswap nunca pode ser julgada por um contrato. Porque o contrato não é da empresa. A empresa lançou um contrato. E o contrato está lançado. Ponto. Aquele contrato é uma entidade que vive e que é... E quem é dona daquele contrato é a blockchain. É o Ethereum. O Ethereum é a dona daquele contrato. Se queres algum problema vamos falar com o Ethereum. Porque não é a empresa que é responsável por aquele contrato. Como todos os contratos são descentralizados. Em que tu não tens uma ownership daquele contrato. Se tiveres uma ownership é um produto. Se não tiveres uma ownership não é um produto é um contrato em que tu estás a interagir diretamente com ele. E a Uniswap integra esta categoria. Portanto, eles podem fechar o Uniswap à manhã. Mas fecham a interface e não fecham os contratos. Tipo isso é particular que eu acho que é preciso. Isso é de fire. Sim, mas aí depois também falar com o Ethereum não adianta nada. Porquê que o Ethereum vai fazer? Nada. Nada. Fala com o blockchain. Liga-se ao blockchain e diz Olha, blockchain. Adiciona aí um allow list. Faz aí um callback. Certo. Pá. Não funciona, não é? Portanto. Se não tiverem o número que está na página da APBC. Ou o número de Ethereum. Ou o número do Ethereum. Ou o número do Ethereum. Tem lá o número do Ethereum. Tem lá o número do blockchain. Já ouvi dizer. Eu acho que o blockchain do Ethereum corre tudo na cabeça do Vitalik. Portanto, ligam ao Vitalik. Ele faz um callback. Ok. Aqui dos contratos, acho que estamos. Contratos que vão ser bloqueados com certos parâmetros. Vamos falar do BIP-119. Que já estava aqui a deixar. Estava no início e já estava a deixá-lo para o último. Sabes o que é que é o BIP-119, Riklas? É o do CTV. CTV, exatamente. O BIP é uma proposta para o Bitcoin. Para ser implementada no Bitcoin. E agora existe o BIP-119. Parece que está a criar alguma polémica. Muita. Não queres explicar a primeira proposta? Certo. Consegues explicar, Riklas? Não. Não. Pronto. Eu vou explicar o que eu percebi. É algo bastante complexo. Sinceramente tenho acompanhado a polémica mais pelo drama do que outra coisa, porque o código em si, enfim, não estou a par. Lamento. O BIP-119... Mas gostas da polémica mais antes? Gente, peraí. Porra, morro. Queira um suspanso para a política. Que mala, está toda maluco e vou saber o que é o BIP-119 de zwrout. Vão, vais. Vão. Vão ouvir primeiro a opinião do Riklas sobre o drama. Eu quero ouvir a opinião do Riklas sobre o drama. Antes se quer te explicarmos o que é que eu vou estar sempre falando disso, drama, Riklas. O que é que és sobre o drama à volta disto? Isto poderá ser as novas block wars a Riklas. o que é que tem a dizer? É bastante possível mas parece-me que ainda estamos longe disso acontecer só que há umas drama queens na Bitcoin Core Team, de vez em quando resolvem agitar as coisas e então ainda não está nada decidido como é que vai ser deployed ou se vai ser deployed sequer, já começaram a, enfim, a agitar e a dizer que basicamente aquilo foi proposto por um gajo que se chama o Jeremy Rubin essas pessoas do Bitcoin Core que gostam de drama, têm uma enfim, uma afeção negativa uma conotação negativa perante esse developer porque foi ele que fez o sistema de deployment que foi utilizado no TypeRoot e havia malta que estava contra o sistema de deployment é pá, aquilo é uma história muito complicada para eu estar aqui a desbravar como está em Rela Mexicana essencialmente sim, e então depois aquilo já começa a haver há dominems na ataques pessoais na mailing list do Bitcoin que não gostam do gajo por causa disso por outro lado ainda há um ou dois developers decentes que conseguem ter um argumento decente e uma discussão decente de porquê que o PIB 119 não deve ser instalado da forma que está feito agora e com o research feito até agora e a questão é e agora o momento só para falar é tipo a dificuldade é em em dizer quando é que é suficiente a research que foi feita para se lançar um novo opcode ao invés do Ethereum que é lança-se e depois logo se vê se aquilo corre bem ou não acho que é a melhor forma e pronto é isso o Bp 119 é isso acho que não precisamos saber mais nada é pá sim mas o que eu sei é que aquilo no ativa produtos que eles chamam-lhe Volts e Covenants exatamente é pá eu não fui ver tecnicamente o que é que isso sim mas não precisamos saber tecnicamente mas o que é que o que eu percebi para leigos é que aquilo serve para tu fazes uma transação que só pode ser gasta com certos parâmetros exatamente e tu fazes uma transação e a transação depois só pode ser gasta para para x endereço ou com x quantidades certo mas que tu podes importar nessa transação que só pode ser gasta por aqueles endereços mas isso aí pode ser uma pode estar a ser uma prática comum e daí poderás ter aí políticas tipo a Laulice que a gente estava a falar há bocado listas não é pré-aprovadas dentro do próprio protocolo da Bitcoin que eu acho que poderia ser perigoso parece-me o positivo nesta proposta é que vai melhorar o scripting vai ser possível fazer contratos mais inteligentes que o que são nunca chega aos pés mas permite avançar os contratos do Bitcoin o negativo o que o Fubroca está a dizer é que não se sabe o que é que isto poderá trazer de mal que é por exemplo as jackshanks serem obrigadas só a fazer transações que depois só possam ser gastas em x endereços numa lista de endereços o que vai ainda tirar mais fungibilidade ao Bitcoin passas a ter dois tipos de Bitcoin já os que estão numa numa uma whitelist e os os Bitcoins pretos pá que é uma dificuldade não é um como já acontece um bocado qual é que é a diferença para aquilo que com a state and coins desde hoje é diferente tu teres programado no protocolo como é que aquela transação é gasta e quão fácil é a pessoa que quer receber isso é diferente sim 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 é um passo à frente no sentido de chamar imagina se chega um standard de um tipo de lista ou whatever dentro desse opcode isso parece-me que é mais problema sim não mas não é a lista não fica no opcode a lista fica no smart contract que é feito com o opcode certo 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 ou seja eu acho que vai dar e vai dar ao mesmo argumento que a gente estava a utilizar no tornado que é só quer que seja é literalmente o mesmo argumento na minha opinião pá mais ou menos eu não sei se é mas tudo bem certo eu posso papar desse argumento que pá não vai alterar nada certo mas pode tipo no longo prazo não sei se não vai alterar nada uma coisa boa é que no vai ser retrocompatível não é vais sempre poder fazer as transações normais pronto é isso é isso sem sem isso não é o problema é que não fizesse a transações que já tinham isso e que depois já só gastas num sentido e aí depois onde eu vi isto acho que foi onde o Furo que a questão viu foi no no último vídeo do Antonopoulos se vocês percebem de inglês vão ver que o homem o homem ensina melhor que a gente a gente só só deixa fake news mas espera deixa-me só acabar que eu não acabei a conclusão ok eu concordo com o Rickles que é não acho que se justifique este repara tu podes eu acho que a malta surpreende ideias agora a Bitcoin é imutável é uma Star of Hell a Bitcoin é tudo menos imutável a Bitcoin está a saber mudar essa ideia de que a Bitcoin é imutável é uma estupidez tipo é absurdo a Bitcoin está a saber mudar tipo literalmente para que é que são os apodentes são alterações portanto pá tipo o medo do pessoal pode ser pá imutável não deixa de ser Star of Hell passa a ser outra coisa qualquer isso é ótimo está a dizer porque aquilo é uma evolução as narrativas são uma evolução portanto se a Bitcoin puder acrescentar mais valor consumar de contractos literalmente consumar de contractos pá fantástico porque não vejo como uma mais-valia não vejo como uma uma coisa má pode ter consequências perversas para alguns casos sim mas é que o drama que está a ver na mailing list nem é sobre isso portanto nós estamos a falar de dois dramas em separado então eu não sabia que o drama era por causa de ser uma pessoa isto não faz as ações maiores não tens o problema do espaço nos blocos ou não agrava possivelmente sim agrava sim elas ocupam mais espaço claro então ok já está tudo explicado sim não lá está a questão certo a questão que ou o drama que está a ver na mailing list é também porque o opcode não melhora ou enfim ou vai piorar a vida de quem não está a utilizar o opcode porque gasta mais espaço nas transações que o utilizam portanto vai haver novas transações que gastam mais espaço do que as transações atuais pronto e então há mal para que apá acalma lá que isto se gastar assim muito mais espaço temos de ver se faz sentido economicamente ter este opcode isso é um mercado que decide não é diria mais ou menos aqui são é um grupo muito restrito que decide se vai ser implementado no início depois são os mineradores que decidem se vão se vão querer implementar ou não e depois ainda são os gajos que correm os nós que fazem o User Soft Activation User Activated Soft Fork Exatamente ainda há aqui vários vários níveis de decisão não tenho grande opinião isto chegou-me há pouco tempo eu sou contra white lists mas também não acho que irá ser o maior problema acho que isto estou aqui de acordo com o Fubrocas acho que muito possivelmente vai trazer mais funcionalidade ao Bitcoin e as white lists apesar de poderem poderem vir ser usadas não vejo que seja a maior utilização Epá a discussão é complexa pelo que eu tenho acompanhado porque basicamente há umas três propostas a fazerem ou seja três propostas de opcodes semelhantes com o mesmo objetivo mas não há um consenso de qual é que é o melhor e pronto e se não há uma melhor alternativa e eu acho que aí se calhar é aquilo que a gente também já tem falado continua a ser um problema do Bitcoin que é como se costuma dizer o bom é inimigo como é que é não deixe-te bom ser inimigo do perfeito alguma coisa assim ao contrário o perfeito ser inimigo já não me lembro qual é que é mas é isso sim a ideia é ao estar ao tentar fazer perfeito estragar o que já está bom certo ou não implementar algo que já seria bom só porque se está à procura do que é perfeito e nunca se chega ao perfeito já, já, já claramente nós daqui a um ano ainda vamos estar a falar do BIP 119 que um dia vai ser implementado portanto há sim de certeza porque isso não vai ser atrapado este ano esperem pelos próximos episódios que isto vai voltar a ser o mais engraçado é que na mailing list estava a haver alta drama por causa disso que era em teoria haveria uma tentativa de soft fork para a ativação do BIP 119 daqui a duas semanas sim mas eles estão atentos mas eu também acho que se podem ter um bocadinho mais de research então vejo mal se o último o último agora está-me a falhar pelo redor do nome qual é que foi o grande o último grande o do Taproot o do Taproot obrigado se o do Taproot demorou pá os anos que demorou não parece que depois aí está o contrariamente que é o CTV BIP 119 já existia quando o Taproot começou a ser sugerido ah sério o CTV já é mais antigo do que então não vejo então não vejo grande questão sinceramente pois a cena é que não gerou tanto interesse e então há menos pesquisa por causa disso sim está bem no fundo certo agora quem está interessado em teoria já testou o suficiente para chegar a uma conclusão de que é o melhor que se consegue agora certo pelo menos é a minha opinião do que tenho lido e parece-me que está a centrar um bocado nessa ótica do espera lá que há aqui muita gente que sabe muito disto e que ainda não teve oportunidade de testar é pá se tivessem testado se quisessem pois exato claro é porque não houve interesse nas features que eles têm se calhar não lhes cabe nos objetivos deles testar aquele tipo de feature pronto certo certo isto não não desperta interesse em todos exato nunca vão conseguir ter todos os developers a testar todo o tipo de features evidente só que acho que eles estão convencidos que deveria ser assim pelo que estou a perceber da discussão certo próximos episódios vamos cá estar para terminar o nosso episódio antes de passarmos para os próximos vocês têm boradapes macacos tem macacos não não vocês não vão ser um grande macaco eu não infelizmente não eu tive quase passei esta semana quando eles anunciaram no instagram deles que iam permitir mintar novos macacos mas já não fui a tempo estou a brincar eles foram haqueados haquearam o instagram e o discord dos boradapes quem não conhece os boradapes Yacht Club é um projeto de NFTs bastante conhecido vocês já devem ter visto uns macacos estúpidos que valem uns milhões ouvi dizer o discord o instagram deles foi haqueado perto da altura que eles já tinham anunciado que iam lançar coisas novas e o que foi feito pelos hackers foi publicar páginas de phishing onde os utilizadores entraram todos contentes a pensar que iam mintar um NFT novo e acabaram por ver os seus NFTs roubados por assim dizer o co-founder criptogarga fez questão de responder passado umas horas disse que até à data tinham sido roubados 4 macacos 2 mutantes e 3 canels não faço ideia o que é isto e que ia contactar os utilizadores e 3 canels e fez k-e-n-n-e-l-s como é que isto se lê canels é um macaco há de ser um macaco não é mesmo é um macaco com o chapéu e fez questão de assegurar às pessoas que tinha o 2-f-a ativo é pá eu aqui não tenho grande coisa a acrescentar queria só só queria só não só por aqui o ponto que é isto é tudo bonito da descentralização e tal mas quando são os próprios projetos a ser um meio de phishing para os utilizadores não é fácil um utilizador mais desprevenido de ser enganado acho que eu sim é sim e repara que aqui é o o telegram e o discord não é nem sequer o instagram e o discord o instagram e o discord sim mas nem sequer foi nada da plataforma ou do blockchain ou do contrato ou de não é? são coisas completamente third party sim sim mas são são coisas completamente third party em que às vezes a segurança até nem depende propriamente deles certo 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 que é o chato é que os utilizadores sim claro que é chato sim sim estavam a pensar que estavam a fazer uma coisa com a garantia que estavam no instagram ou no discord oficial oficial já que é a informação fica digna exatamente e foram levados a assinar coisas que se quiser não queriam não e tu estavas a dizer a lista afinal até não foi assim tanta coisa ao lado isto foi na altura que eu li foi passada mas se calhar agora pode haver mais reports já não deixa de ser chato às pessoas que perderam os seres macacos eu um dia também vou ter um macaco sim mas já todos recebemos mensagens da Vodafone ou da Mel que não eram da Vodafone nem da Mel não é? claro acontece às mulheres certo eu houve uma vez que estive quase a ser pescado quase a ser eras um peixinho quase a ser pescado não haja pessoas que digam que o que lhes acontece por acaso achei estranho o founder do Moner o founder não desculpem um dos dos core membros do Moner o Fluffy Pony estava-me a pedir as minhas seeds e fui ver melhor o nome dele estava estava lá alguma coisa muito parecida com o nome dele e dei com a gralha a tempo mas pá lá está o fundador de um projeto para as redes 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 é tipo pá não sei acho que é sim mesmo que fosse ele tu davas não 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 opa se fosse uma carteira com pouca coisa não qual é a razão lógico para o planeta para dar as redes redes eu na altura ponderei que fosse para fazer debug do código o ato para que te precisas de uma carteira para que te ajude não exatamente hoje em dia sei que é estúpido mas na altura fez-me sentido está bem está certo é preciso cuidado malta quando o fundador vos pedir as chaves se não for eu pá não me dê se for eu claramente que é porque preciso para uma coisa qualquer provavelmente para vos roubar o que tem lá vai haver 200 febrocas no telegram malmen não deram-me para fazer brocas pá sempre escolhido dinheiro não sou eu isso é certo acho que é é importante a gente dizer isto às vezes o pessoal esquece que não mas é tipo a gente não faz esse tipo de coisas portanto se for o Malman ou o Rickles ou o Kiko ou alguém do criptocafé sabem que não somos nós é alguém tipo um scammer portanto nunca envio em fundos não é motivo nenhum para enviar em fundos é uma estupidez qualquer que seja o que vos dizem nunca é uma prática que frequenta de dizer não simplesmente o Malman diz logo não o Malman não o Kiko não o Kiko é logo assim não não para tudo depois o que for o que vos disse tenho a dizer que se nos quiserem apoiar podem ir a criptocafé.pt barra apoiar exatamente ah não ouvi dizer que sim e tem acesso aos nossos vídeos dos nossos patrones aqui a ver-nos e a comentar tem acesso aos nossos vídeos pá para terminar eu prometi um giveaway dos nossos dois anos eu vou adorar eu não me lembrava vou disse para vocês me lembrarem pá ele está a falar dos comentários que ninguém está a verificar mas eles fazem comentários é sempre bom eu prometi um giveaway e vou fazer um giveaway para a nossa extensa comunidade mais de várias milhões de pessoas várias milhões mas são só o equivalente é 25 euros também não quero dar uma coisa assim o equivalente é 25 euros ao pessoal que responder ou retituar retituar que faça retweet ou post deste episódio no twitter e que diga qual é que é a moeda em que quer receber o giveaway condição eu vou ter que correr o nó da moeda e enviar fazer a transação com o nó da moeda portanto vejam lá qual é que é a moeda que escolha já sabem que se for uma moeda que esteja na Binance Chain tipo Real Fiber se calhar não vou conseguir sincronizar a carteira mas por acaso eu tenho no Bitcoin eu ainda não percebi qual é que é eu juro que não fiquei sem perceber qual é que é não percebi o AirDrop fiquei confuso percebeste, Ricos? não tenho basicamente eu percebi que havia 25 euros agora não percebi qual é o limite se calhar não é o limite se calhar tipo só ganhem que a gente tira o dinheiro todo ao mal 25 euros é só para uma pessoa é só para uma pessoa é só uma vez é só uma vez não é infinito é o primeiro a fazer retweets ou o que fizer mais retweets vai fazer um sorteio vai dar um sorteio não, mas tu só podes fazer um retweet de Kiko portanto não é mais já, eu não uso Twitter não, eu sei lá isso agora é de Ilón e não é preciso não usas o Pássaro Azul agora que é do Ilón eu vou fazer uma conta só porque agora já não gasta agora já não é já é environment já é environment o free speech são 44 bilhões quanto custa agora para liberdade vamos ver vamos ver se vai ver se free speech logo supostamente sim, sim vamos ver exato o que eu estava a dizer é que eu vou 44 bilhões por um site e uma base de dados que tipo nem é nada de especial código bad simples olha que eu estou lá código bad simples o Kiko corre no Twitter no PC dele não sei se vocês sabem no Raspberry Pi exatamente está para correr o Twitter no Raspberry Pi 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 não sei se cabe a base de dados no disco mas estava a falar do giveaway que é para uma pessoa que corre o Twitter no nosso episódio e que diga qual é que é a moeda em que quer receber só isso simples para ver se é sorteado para ver se é sorteado por uma pessoa e eu vou ter que correr o nó da moeda era ver se é sem moedas esquisitas depois tem que fazer o retweet e no tweet dizer a moeda sim, sim, sim para ficar claro exatamente claro está esclarecido ouvintes se tiverem dúvidas contactem-me que eu esclare-se melhor ou qualquer um dos meus dos meus colegas dos meus camaradas que estão a 25 de abril sempre é fácil eu como estou também com o Malman se a moeda for Fever eu dou mais 25 se não for Fever não vos dou nada acho que vai haver muita gente a querer Fever se tiverem Fever pronto vão obrigar a comprar 25 euros ao mercado eu não sei se consigo correr o nó pode ser um nó até o momento acho que não consegues correr o nó porque aquilo é assim acho que não consegues correr o nó de BC porque aquilo é bastante tem requerimentos bastante altos não é por não conseguir é porque os requerimentos são altos só por isso pessoal avalitem-se façam retweet metam gosto no episódio obrigado por nos ouvirem mais uma vez e por nos aturarem durante estes dois anos e pá vamos para a semana adeus tchau tchau e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify YouTube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana e não só e não só tchau ninguém sabe